Vem o alabéu, vem o paláu, se temem malha, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não te matai. Vem o alabéu, vem o paláu, se temem malha, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não te matai. Vem o alabéu, vem o paláu, se temem malha, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não faço de ouro, no seu percote, ninguém tava assim, Deus me quer morrer, não faço de ouro, no seu percote, Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que eu vou viver Puxo em moção Puxo em moção, e que eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite Puxo em moção, e que capacite Puxo em moção, e que capacite Puxo em moção, e que capacite, porque eu vou viver Puxo em moção, e que capacite, como eu웠 Puxo em moção, e que teasing Puxo em moção, okänner Ocelito Maximilien, 38, 38, 63, 12, 38, 38, 63, 12, Pastor Junias Joseph, 38, 44, 88, 86, 38, 44, 88, 86, Pastor Rafael Toussaint, 37, 87, 47, 51, 37, 87, 47, 51, Teforem, chen 48, 38, 74, 48, 48, e Radio Changement, 98, 46, 29, 23, 50, 46, 29, 23, 50. Mereci, tout zamin, telespectateurs, taptes sous vous, chen 48, tout zamin, Radio Changement, 98, 7, tout zamin, taptes sous vous, Facebook, Youtube, et l'autre moyen, e l'électronique, nous remercie vous pour passer à ce jour, et nous, et nous, nous, c'est le moment, et le prophète Salomon dit, un temps pour commencer, un temps pour win, un temps pour chaque chose. Agora, nos rendez-vous no mês de juin para a outra conferência Se Deus quiser, se eu não tenho tempo na casa e eu vou A nos metade de vô A doida é aterna 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 E eu raconteria A doida é aterna A doida é aterna A da sales Com a a equipe e todo o staff de radio changement, o staff de radio changement, 48.7, todo o líder superior, todo o pastor porto de droite, que te supporte, vindo lá, etc. As dames de pastor, as musicas, o senhor que o meu Deus bebeu, etc. Não é que não é que você trabalha? No verdadeiro. Você pode me tocar? Ah ok, não é que não é que não é que você trabalha. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, não é que você trabalha, bom dia, bon dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sentar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu não morreria, e eu raconteria. Ela me envia honna e m'enveloppera. Você me poussou para me fazer tomber. Bênissois eternamente, Roche. Bênissois eternamente, Roche. Bênissois eternamente, Roche. Bênissois eternamente, Roche. A gente, a gente, a gente, a gente. A gente, a gente, a gente. A gente, a gente. A gente, a gente. A gente, que o Senhor vos bendiga. Estudio, reprena a antena para nós. A gente, a gente. A gente, a gente.